Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos ao início do jogo Inscription, um jogo de cartas e investigação e clima tenso e loucuras. Mano, é bem legal, comecei a jogar aqui em off, mas eu decidi começar do zero com vocês, vai ser bem bacana, então vamos jogar juntos. Ele é um roguelike de desafios e cartas e puzzles e estratégias, mas o jogo mesmo, o jogo de cartas, ele é meio tipo... Ah, ele é só uma base de evolução pra algo muito maior, pra uma investigação muito mais profunda e essa que é a vibe do jogo. Ele lançou hoje, eu comprei, eu não recebi aqui, eu paguei 30 e pouquinhos reais, alguma coisa assim. Eu tava bem curioso desde o primeiro anúncio e, mano, parece ser uma parada bem legal mesmo. Então a gente vai jogar juntos aqui, pelo menos no começo, se vocês quiserem ver mais, deixa o seu like, eu com certeza vou gravar pelo menos 2, 3 videozinhos desse jogo. Mas vai depender, obviamente, do feedback de vocês, vamos jogar Truco com o Capiroto, meu parceiro, esse é o bagulho. A gente joga, você abre o jogo, ele é assim, essa telinha, o visual... Ah, é Devolver, né? Ai, Devolver. O visual dele vai causar alguma estranheza a princípio. Beleza, bora descobrir o que tem aqui. Estranhamente isso não... Ah, beleza, tá certo. Da mesma vez, mas não tinha rolado essa frase, mas tudo bem. Esse é o Inscription, tá? A gente já começa aqui e você não consegue clicar em novo jogo, tá? E aí, pra você jogar, você clica em Continuar. É um jogo que começa no Continuar. É estranho, né? Eu sei que é estranho. Mas é porque nosso personagem, ele tá preso num loop da morte, vocês vão ver isso agora. A gente começa aqui nessa mesa, né? Ó, um olho... Tá legal, legal. A vibe do jogo é muito boa, vocês vão sentir. Não esquece de mandar nos comentários que você vai sair do jogo, tá? Outra desafiante, já faz tanto tempo. Talvez você não se recorde das regras desse jogo. Permita-me refrescar a sua memória. E aí ele vai me dar as cartas básicas, certo? Jogue a carta esquilo. Então a gente vai jogar a carta esquilo em qualquer lugar do tabuleiro. Agora jogue seu arminho. Tem aqui um arminho, certo? Eu clico no... E o arminho custa 1 de sangue. Sacrifícios são inevitáveis. Então a gente vê pelo cantinho aqui da carta, né? Qual que é o sacrifício. No caso, é aqui o esquilinho. E aí agora eu posso colocar o arminho em jogo. Aperto aqui, volto pra minha mão. Lobos precisam de dois sacrifícios. Você não tem o suficiente, como vocês podem ver. Toque o sino pra que seu turno acabe. Você pode clicar, certo? Ou apertar o espaço. Vou apertar o espaço. Não há nada na frente do seu arminho. O número no canto inferior esquerdo é o poder de ataque, tá? Calma aí, vocês vão ver. E aí, o nosso objetivo, né? Eu causei 1 de dano, já adicionei a balança. Faço o meu lado descer pra vencer. Normalmente é 6, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5. Mas cada dano que ele me dá, a balança volta pro meio. Então, você tem que sair batendo o suficiente, né? Tem que acumular dano no seu adversário. E aí é turno dele. Ele colocou um coiote. O seu arminho está no caminho do meu coiote. O coiote dele vai bater, né? O coiote causa 2 de dano ao arminho. Ou seja, a vida do seu arminho foi reduzida em 2. Aqui, como vocês podem ver. As criaturas morrem se a vida delas chegar a 0. O seu turno, novamente. Escolha entre comprar o baralho ou comprar um esquilo. Eu vou comprar um esquilo. Por quê? Porque agora, que monótono, né? Da primeira vez que eu joguei, eu comprei desse cara. Eu ia falar, hum, arriscado. Mas não vale a pena. Não dá pra chamar. Beleza. Você pode jogar quantas cartas você quiser. No caso, eu vou jogar aqui o esquilo. Eu vou puxar o lobo. Vou sacrificar os dois. Ah! Ei, pare! Vocês viram que o arminho foi sacrificado e ficou bravo. O sofrimento é inevitável, mas você vai vê-la novamente. O lobo entra em campo. Eu peço pra bater. O lobo bate. O dano, como você tá aprendendo, ele passou. Escolhe novamente. Qual que vai ser a próxima carta que eu vou puxar. Eu vou puxar a carta do baralho, só pra lembrar o que é. Uma tartaruga mordedora. Ela precisa de dois sacrifícios. Mas eu vou bater no sininho e vou dar mais um hit nele. Ele tá beirando o fim. Três de dano causado. Três pesos na balança. Passo. Ele não tá jogando, né? Porque é tutorial. Peguei um esquilinho. Aí eu poderia, por exemplo, jogar o esquilinho aqui. Mas não tem necessidade. Sacrificar, bater. Enfim. Eu vou só finalizar essa luta aqui, que é a luta tutorial. Deu pra pegar mais ou menos o jogo, né? Pra entrar nas criaturas, você faz sacrifícios. E, beleza. Você ganhou essa partida. Todavia, as outras não serão tão fáceis. Como era mesmo a sua história? Ah, sim. E aqui começa... Você se perde no âmago da floresta. Um único caminho se abre diante de você. E aí você clica no próximo passo. Aqui tá a nossa peça, né? Aqui se a gente coloca pra cima, a gente vê as nossas cartas. Então o meu baralho tem um arminho, dois lobos e a tartaruga mordedora. Eu clico aqui no próximo passo. E aí, essa etapa no tabuleiro me deixa abrir novas cartas, né? Então a cáustica víbora, o dano da picada peçonheta dela, é sempre letal. Ou o imortal gato, a pobre criatura não morre ao ser sacrificada. Então é bem legal, né? O seu baralho só pode ter um. Então eu vou pegar o gato. O gato me parece mais interessante. Outra criatura se junta à sua caravana. E lá vamos nós. E a gente pode clicar no próximo espaço. E nesse próximo espaço a gente tem a bolsa. Então você tem que observar os detalhes que estão no tabuleiro. Eu me deparei com uma mochila abandonada. Garrafa com um esquilo. Quebre-a em caso de emergência. Beleza. Pegue mais um. Beleza. E um implemento útil. Uso pra mover a balança. Um alicate. Três é o máximo que você pode carregar. Então pegamos os itens. Como que a gente vai usar isso eu já mostro em breve. E aí vamos enfrentar mais um combate. Você foi emboscado a atravessar um terreno agreste. Nesse terreno a gente tem aí. Você me sacrificou. Enquanto eu estava dormindo. Era a melhor jogada. Eu entendo. E se você me ajudasse? Seu turno. Faça o jogo dele por hora. Uma carta me respondeu. É aí que o negócio começa a ficar louco. Porque o Arminho tá falando comigo. Não é só um jogo. Deu pra sentir, né? Calma que vocês vão entender mais. Eu sei que eu entendi tudo. É muito legal. Agora você pode ver as minhas jogadas antecipadamente. A gente consegue ver mais ou menos a mão dele aqui, né? O que vai acontecer. Ele coloca as criaturas antes. E a gente pode fazer jogadas em cima disso, certo? O nosso gato, ele demanda um sacrifício. O nosso Arminho um sacrifício. A nossa Tartaruga dois. Então o que a gente vai fazer agora? Só pra vocês entenderem a questão de movimentação. Esse lobo, ele vai bater no meu pedregulho. Enquanto eu vou ter que bater em dois tocos dele. Eu vou evitar esse conflito desse jeito. A gente vai a princípio colocar o esquilo, certo? Eu vou já sacrificar o esquilo com o gato. Vou colocar o gato aqui. Porque eu quero o gato atrás desse toco. Porque eu não vou usar. Já vou entrar com o Arminho. Sacrificar o gato. E lá vamos nós. O Arminho disse. O gato ainda está em jogo, né? Porque apesar dele ser... Ele vale como um sacrifício. Mas ele não morre. E eu vou... Eu posso bater com o meu Arminho. Ou eu posso já puxar a Tartaruga. Eu vou bater com o Arminho. Let's go. Eu não posso colocar carta mais, né? Então, bora. Beleza. Deem um de dano. O filhote de lobo dele chegou. Só que tem a cautela contra o ambicioso filhote de lobo. Ele amadurece rapidamente. Então vocês já começam a perceber que todas as cartas... Além de tudo, né? Então tem nome, tem descrição, arte, tudo mais. Ataque, defesa. Eles têm sempre um símbolo. Algum símbolo quer dizer alguma coisa. No caso do gato, quer dizer que ele é imortal quando ele é sacrificado. No caso desse filhote de lobo, é que depois de um tempo ele vai se transformar. Como eu já tô com a Tartaruga aqui, eu já devo... Ah, mano, eu acho que talvez eu... Eu vou preparar o sacrif... Não, na verdade eu vou puxar essa carta. Porque é o lobo. Interessante ter um lobo mais ou menos preparado pra entrar. Quando a gente quiser forçar mesmo a partida... Quanto que esse lobo tem de ataque? Tem três de ataque. Então eu vou forçar. Eu posso usar uma das cartas que tá aqui, né? Vocês viram daquela garrafa. Eu vou jogar esse esquilo em campo. Eu vou sacrificar esse esquilo, esse gato. E vou colocar o lobo nesta posição. Então meu campo tá praticamente fechado. Eu vou bater o sino. Eu destruí o tronco dele. O lobo dele se transformou. O morcego, o alado morcego, sobrevoa as outras criaturas. E ataca sem resistência. Ou seja, o morcego não bate nada. Ele passa o meu bicho defensor, né? Então isso é uma coisa também pra gente ficar ligeiro. Eu não tenho mais espaço pra colocar nada aqui. Então eu vou puxar um esquilo pra deixar acumuladinho nesse momento. E o que a gente vai fazer, na verdade, como ele tá preso nesse pedregulho. Meu gato não vai fazer nada contra esse toco. Mas eu tenho um de dano aqui, mais três de dano aqui. Vou bater. O arminho matou o morcego. Eu quebrei. Dei três de dano. O lobo quebrou o pedregulho. Eu posso puxar uma outra carta. Agora já começa a ficar interessante. Eu comprar a minha terceira carta do baralho. Eu tenho mais um lobo. Joguei o esquilo. Lobinho. Sacrifico os dois. Tum. Bati. Matei o lobo dele. Soquei na cara. Ganhamos a luta. Todo dano excedente, você venceu e atravessa o terreno marcado pela carnificina. Todo dano excedente vira moedas de ouro que a gente usa nessa rodada. Vou pra próximo, pro próximo pool de cartas. Ele vai me dar mais duas cartas pra virar. O pardal com a habilidade de voar. Ou o filhote de lobo que depois de uma rodada ele vira um grande lobo. E aí eu prefiro varar a defesa ou eu prefiro ter um lobo no esquema. Eu vou pegar o filhote de lobo mesmo. Pelo menos nesse começo de jogo eu tô percebendo que manter boas criaturas na minha mão me ajuda. Já vou mostrar mais coisa pra vocês agora. Aqui é uma pedras estranhas em meio a uma neva. Nesse lugar você se sente impelido a fazer um sacrifício marcante. Um que será irreversível. Então aqui eu vou colocar um sacrifício. Eu posso colocar tanto o gato quanto o filhote de lobo pra esse sacrifício. Eu vou colocar o gato, certo? E agora eu vou colocar... Você pondera sobre o seu bechiário em busca de uma espécie saudável. Ó, o arminho tá pedindo, me escolha. Ou eu posso colocar os lobos e tudo mais. Eu vou colocar o arminho. Ele mesmo. O arminho é interessante. A gente vai puxar o sacrifício. Que honra! E a gente carimbou o arminho agora. Já muda a arte dele. Um espetáculo tétrico. Entretanto, o espírito da carta gata agora habita a carta arminho. O arminho agora ganha a habilidade de não morrer caso eu sacrifique ele. Pati, mas você falou que o tabuleiro era só uma besteira que tinha mais. E tem mais. Mas eu daqui a pouco mostro pra vocês. A gente tem que avançar pelo menos o tutorial aqui pra ele verá. Então temos mais uma confusão. Ele puxou o totem. Contempla o meu totem. Ele inscreve o selo aéreo em todas as cartas caninas. Ou seja, toda a carta canina dele vai voar. Ele enlouqueceu. Você notou, não é? Total desrespeito às regras. Patético. Sinceramente. Já chega! Ele me mantém aqui para me ver sofrer. Enfim. Então beleza. Então o que a gente pode ver é que ele tá botando dois bichos. Esse bicho não era voador, mas o morcego é voador. O que eu vou tentar fazer agora é tentar acelerar esse game pra tentar ganhar dele sem ele ter espaço pra nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar descendo o esquilo para tanto lugar, tanto faz. Aí eu vou descer o arminho pra cá. Certo? O arminho, na verdade, eu vou colocar ele aqui. De volta ao tabuleiro. Eu vou colocar o filhote de lobo. O filhote de lobo vai sacrificar o arminho e vai entrar aqui. Certo? Porque a gente sabe que ele vai se transformar. E é isso aí. Eu vou guardar o meu esquilo porque eu acho que nessa estratégia aqui eu devo vencer já logo, logo. Então, vamos pra porrada. Já dei dois de dano. Ele vai me bater com quatro de dano. O Totem considerou a capacidade de voar ao coiote, mas tudo bem. O que eu não queria era perder minhas criaturas. O meu lobo evoluiu, certo? E agora eu posso puxar. Eu tô com a tartaruga. Ele tá com o bicho. Beleza, eu vou puxar um esquilo. Eu vou jogar o esquilo pra cá. Eu vou jogar a tartaruga. Pra isso eu vou sacrificar o arminho que não morre. Desço a tartaruga nesse lugar. Bato no lobo dele. O bicho dele voa para atacar, não pra defender, tá? E cause mais três de dano pra vencer. Eu vou tomar dois de dano ainda desse morcego. Ele desceu ali um filhote de lobo. Eu vou puxar uma carta da minha mão. É outro lobo. Mano, na real eu poderia forçar um esquilo, mas eu acho que não vai ter a necessidade, porque eu acho que eu vou ganhar. Ganhei. Beleza. Venci, desfizemos o Totem dele. Admirável. Talvez você sobreviva a esse calvário. Bata na madeira. Beleza. E o tabuleiro segue abrindo. Vamos pra cá. Vamos potencializar um pouquinho mais o nosso baralho. Eu queria ter a opção de não pegar. Tem a rantouro. Tem o gato. E tem o corvo, mano. Hum, conspirador corvo. Um flagelo alado. O corvo é bem forte, mas ele precisa de dois sacrifícios. Como eu tenho essa build do... Do meu bichinho ali. A rantouro é interessante porque ela defende voadores também. Talvez seja mais interessante a rantouro, com um sacrifício só. É interessante puxar uma rantouro, por mais que o corvo fosse um pouco mais maldoso. A gente tem aqui a pedra do sacrifício ou a fogueira. A fogueira é interessante também. É lá que eu vou mostrando. Pelo menos essas mecânicas básicas. Você encontra um pequeno grupo de sobreviventes. Estão amontoados em torno de uma fogueira, com os rostos castigados pela fome. Eles olham para o seu grupo de criaturas e acenam. Um deles diz. Aproxime-se. Aqueça uma de suas criaturas na fogueira. Outra completa. Aqueça perto da fogueira. Isso vai melhorar o atributo poder dela. Você nota que um deles limpa a saliva que escorre dos cantos da boca. Então, clicando aqui, eu vou melhorar o atributo força de alguma das minhas cartas. Uma carta, talvez, que seja interessante de eu otimizar, seja o próprio Arminho. O Arminho está maneiro. Então, pum. Fiz ele descansar. A pobre carta Arminho se aquece no fogo, o que aumenta o atributo poder dela. Um dos sobreviventes se aproxima dela. Um outro mostra os dentes. Sem dizer nada, você retira a carta Arminho de perto do fogo e parte. Fiz que não com o meu Arminho. Beleza. Mais uma batalha. Vamos lá. Entramos. A gente já entrou aqui com duas coisinhas em campo. Dois abetos gigantes. Vão garantir a nossa proteção a princípio. Eu vou forçar o lobinho. Então, a gente vai descer o esquilo aqui para essa ponta. A gente tem desse lado o urso e desse lado o pardal. Dois problemas, inclusive, né? Talvez. Ah, não. Beleza. O pardal não vai matar. Então, vou colocar o filhote de lobo para cá. Ele vai evoluir logo. Vou dar um tapão. Certo? Dei um de dano. O urso vai ser um problema, mano. Porque eu já tomei... Mano, eu quase perdi esse jogo. A tartaruga mordedora. Porque ele vai estancar. O meu lobo dá quanto? O meu lobo dá três. Um e seis. Não. Vai ter que ser a tartaruga mesmo que vai ter que entrar em campo agora. De qualquer maneira. Para isso, eu vou precisar de dois esquilo. Puta, eu vou precisar sacrificar o meu lobinho. Cara, o jogo me rascou um pouquinho aqui. Mas tudo bem. Tem a rã, touro, lobo. Cara, o jogo me deixou numa situação meio, 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 meio não legal. Porque vai desequilibrar o jogo. Na verdade, o que vai acontecer? Eu vou bater aqui e vou dar dois de dano nele, né? Eu tô por um. Eu vou um, dois. Aí, ele vai bater com o urso dele. O urso dele é um problema. Porque o urso dele vai me machucar muito. O meu lobo pede dois. Essa tartaruga melhor pede dois. A rã, touro, segura dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar um próprio dente meu. Esse é o nível desse jogo. Ganhei um ponto de vida. Não esperava que você fosse conseguir. Eu tô um pouco preocupado porque eu acho que ainda não vai dar. Porque eu tô achando que ele vai me bater com o urso também. O jogo provavelmente quer que eu perca. Ele colocou uma situação aqui que... Cara, tá bem difícil de eu ganhar, pra ser bem honesto. Mas eu vou tentar mesmo assim. O que eu vou fazer agora pra forçar essa descida é puxar o... Eu precisava dar rã, touro, né? Mas eu acho que esse bicho vai bater na próxima. Eu não vou aguentar. Mas tudo bem. Eu vou puxar o esquilo. Eu vou jogar o esquilo nessa ponta. Eu vou jogar a rã, touro, pra cá. Porque eu acho que a rã, touro vai... Eu vou tomar quatro. Mas eu vou dar um. É, não vai dar. Eu vou perder agora mesmo. Inevitável, inevitável, senhores. Inevitável. Talvez se eu sacrificasse aqui, mas aí eu vou tomar um de dano. É, acho que eu não tenho como ganhar aqui, não. Pelo que eu tô vendo, a conta aqui não fecha nunca. Ah, não. Voltei. Tô vivo. Beleza. Tá. O que eu tenho em campo aqui é o quê? Eu tenho um lobo 3, 2. Eu vou dar 3 de dano. Mas ele tem um 4, 6. Um 4, 5. Eu não tenho mais esquilo pra puxar. Cara, eu preciso de uma carta mágica aqui. Que não vai vir, né? Vem um lobo. Vem outro lobo. Perdi mesmo. Era inevitável, como eu falei pra vocês. Por mais que eu colocasse um esquilo, não ia ter nada de um sacrifício. Tirar o meu lobo daqui não ia me fazer ganhar. Eu ia tomar 4 na vida. É isso. Perdi. Acho que essa parte daqui é inevitável. A gente tem que perder ela, né? Muito forte, cara. O cara vai ter dois ursos assim na lata nesse começo. Eu perdi. Enxergar esse infortúnio como uma oportunidade de aprendizagem aplaca a minha decepção. Levante-se. Levante-se da mesa. E aí que tá. Pegue o castiçal que está em cima do barril ao lado da porta. E é aqui que eu falei pra vocês que existe todo um jogo ao redor. A gente tem uma série de quebra-cabeças pra quebrar. Pra fazer, por exemplo, esse relógio. Eu não faço ideia, mas com certeza se eu marcar alguma hora aqui... Nossa, o Cuco toca ao meio-dia, não é? Talvez não seja esse o meio-dia. Enfim, não é. Além dele, a gente tem, por exemplo, aqui o quadro. A gente tem um cofre, que a gente precisa descobrir a senha desse cofre. A gente tem aqui do lado um baita bagulhão grande com o negócio. Bom, o que ele falou pra eu pegar é o castiçal. A porta, obviamente, que tá trancada, né? A gente não consegue abrir. Então, vamos voltar. Ó. Umas coisas na parede, enfim. Você vê a mãozinha aqui, ó? Sente-se novamente. O som, ele é esquisitão mesmo. É tudo esquisitão. É tudo pra dar um clima esquisito no game. Deixa eu me explicar uma coisa a você. Este foi um dos dois erros que você pode cometer aqui. Caso você cometa mais um, terei de sacrificar você. Onde estávamos? E aí, beleza. A gente pode escolher um lado. Esse lado tem a fogueira. Esse lado tem a mochila. Eu prefiro o lado da mochila. A gente monta o cenário. Aqui dentro desse cenário também é onde a gente vai enfrentar os bosses, né? No jogo de tabuleiro. Eu posso pegar o pardal, a rantouro ou o corvo. O corvo, ele pede dois sacrifícios, velho. Ele é forte, mas ele pede dois sacrifícios. É embaçado. Nunca tenho dois sacrifícios. Então, eu vou puxar o pardalzinho mesmo. Vamos ser humilde. Vou aqui abrir a mochilinha. Vamos ver que itens a gente consegue. O pedregulho. A gente pode pegar o leque, que dá uma alufada de ar e joga minhas criaturas pro ar. Ou um item poderoso, que eu viro pra fazer ele perder o turno. Eu vou pegar a ampulheta. Caso nesse seja, corte uma das cartas com ela. Um esquilo. Eu vou pegar a tesoura. E aí o esquilo volta, o pedregulho volta, o bagulho volta. Eu vou pegar o... Pedregulho. Você sente que três itens já é o bastante. Então, você prossegue. Beleza. Já vai ser legal já. Aqui estão nossas cartas. O arminho ainda tá turnado. Só foi uma das chances. Dois lobos. A tartaruga. O filhote de lopo. A rantouro. E agora eu tenho um pardal. Vamos puxar. E sejam bem-vindos ao primeiro boss do jogo. Sim. O cenário muda, né? Parece que as árvores se aproximam de você conforme a neva fresca se adensa. Você ouve o som distante do choque de metal contra a pedra. Uma figura manca. Entra no seu caminho. E aí, ó. Quem tava jogando comigo agora virou. Opa! É o garimpeiro. Botou a máscara do garimpeiro. E esse é um dos bosses. Ele vai fazer o garimpeiro de novo. Molezinha. O segredo é a mula. Tá lá. O segredo é a mula. E vai ficar ali. A gente tem o pardal com um sacrifício. O lobo com dois. O esquilinho. Aí a gente já sabe mais ou menos o combo. O coyote tá aqui. A mula está aqui, né? A mula tá nesse cantinho. E sempre que você tiver um símbolo diferente, você consegue ver. Ela é veloza. Essa criatura se move na direção indicada no selo no final do turno de quem a possuir. Então, mano, o que a gente vai fazer? Eu vou, a princípio, jogar o esquilo pra cá. Eu vou jogar o arminho na frente do lobo, do coyote. Aqui tem certeza? Tenho. Confia. O pardal pede um sacrifício. Já vou colocar um sacrifício pra cá e já vou puxar o pardal aqui. Mas, na verdade, mano, eu não vou jogar com o pardal, não. Eu acho que eu vou sacrificar o pardal e vou jogar com o lobo essa. Me parece, inclusive, mais inteligente. Já que o arminho não morre. Lobo e arminho entram em campo. Eles batem. Os dois juntos já deram cinco de dano. E eu apaguei uma das velas já do boss. Você não estava achando que seria tão fácil, não é? E ele tem duas vidas. Então, ele resseca. Tem ouro na... Ai, eu esqueci disso. Damn. Ai, me fudi. Damn. Esqueci. Caraca, eu já tinha enfrentado ele. Quando acaba a primeira vida, ele transforma todas as minhas cards em ouro. Ai, lasquei-me. Eu tenho a tartaruga mordedora, mas eu não tenho sacrifícios, mano. E a mula foi embora. Eu tinha que ter pegado a mula de algum jeito. Bom, ele está com o sabujo. Vamos deixar o sabujo andar? Ele vai bater no ouro. Eu vou poder puxar outra carta. Eu vou puxar um esquilo. Tá. Eu vou tirar uma rodada dele. Eu não tenho o que bater. Ele vai ter que passar porque eu fiz ele passar. Ele está com o sabujo em campo. Eu vou puxar. Quanto que o sabujo tem de dois, três, três... Tá, beleza, mano. Eu vou tentar forçar o... Eu vou forçar a tartaruga, na real. Então, joga um esquilinho para cá. Joga outro esquilinho para cá. Ele segue esquilos, é isso? Cão de guarda. Quando uma criatura inimiga é colocada diante de espaço vazia, essa criatura se move para esse espaço. Legal. Beleza. Eu vou sacrificar os dois esquilos. Vou puxar a minha tartaruga para cá e vou fazer ela bater nesse bicho. Ele entrou com uma cobra ali. Eu vou puxar a minha próxima carta. É um lobo. Beleza. Eu não desço ainda. Eu vou seguir o baile. Bati mais uma vez. Ele bateu também. A cobra matou meu ouro. Eu estou com o lobo. Eu vou puxar o esquilo. A cobra é venenosa. Toque da morte. Outras criaturas que sofreram dano nessa criatura morrem instantaneamente. Ou seja, colocar meu lobo aqui seria um pouco de loucura. Eu posso matar o cachorro dele e eu posso jogar o pedregulho no caminho dessa cobra. Por quê? Porque a cobra é fraquinha. Ela vai demorar para matar meu pedregulho. Ela não vai envenenar meu pedregulho. Vai sim. Tá bom. A gente aprende, né? Tem outra víbora ali. Ela vai no ouro. Então o que eu vou fazer, na verdade, vai ser tentar encerrar com a víbora dele o mais rápido possível. O dano vai transceder, né? Então regaça. Ah, não transcede não. Beleza. A rantouro está aqui. Ela não é muito cara, velho. Mas um dessa cobra aqui não vai me incomodar tanto, não. O que eu vou fazer, na verdade, é bater nele. Eu acho que dá para ganhar. Não, vou dar quatro. Ah, cinco. Ganhei, né? Ganhei. Beleza. Ganhamos! Ganhamos no primeiro boss do carpinteiro. Permita-me acender suas velas mais uma vez. Não te aniquilarei ainda. Acender minhas velas. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Escolha com sabedoria. A gente vai abrir, então, o baú. Ele vai me dar algumas cartas. O Urayuli. A lagartixa. E a criança 13. A criança 13 é um sacrifício infinito, né? Pobre criança abandonada. Essa criatura não morre sacrificada, mas você faria isso? Enfim, a gente tem a lagartixinha, que é bonitinha. A gente tem o Urayuli, que é um bicho 7 barra 7 gigante, mas que demanda quatro sacrifícios. Que é bastante coisa. Enfim, eu vou pegar a criança, porque a criança vai me dar mobilidade de jogo, né? Eu gosto de ter algumas opções assim. Você segue em frente, ainda com o som da picareta do garimpeiro zumbindo aos seus ouvidos. Trocamos o mapa. O garimpeiro foi o primeiro boss, ele abre o caminho para o outro mapa. O ar é úmido e é tomado pelo cheiro fétido de mofo e morte. Um farfalhar próximo acompanha cada passo que você dá. Você caminha cautelosamente até entrar na charneca. E aqui, seguimos o game. Eu vou pegar a pedra do sacrifício, porque eu quero ver se eu dou aquela imortalidade da criança. Agora faça um outro tipo de escolha. Não uma fera específica, mas sim o valor que você gostaria de pagar. Acho que ele vai me ensinar um negócio interessante. Eu quero pagar um só. Elusivamente, a lontra, ela submerge durante o meu turno. Tá, legal. Uma carta aleatória com custo de um. O que você esperava? Tá bom, gostei da lontrinha. Pulamos para a pedra do sacrifício. Beleza. Sacrificarei a criança. Colocarei o efeito dela em alguma carta que não tenha efeito ainda. A tartaruga, a tartaruga seria interessante. Puta, mas é que eles são caros, né? Mas é bom que pelo menos ele garante que ele entra. E dali em diante ele não é mais sacrificado. Vai ser a tartaruga. Vai ficar interessante esse efeito na tartaruga. A tartaruga agora não morre em caso de sacrifícios. Beleza. E vamos enfrentar um conflito. Depois a gente vai ter outro sacrifício para fazer ali na frente, certo? Beleza. A gente tem um pouquinho de jogo. Aqui ele está com uma rantoro 1, 2. Cara, eu estou pensando porque é 1, 2 e ele vai me bater. Na verdade até dá, mano. Eu vou entrar com a rantoro. A rantoro vai bater direto na vida dele. Ele vai bater na minha rantoro, né? Cara, esquilo, né? Acho que é melhor eu puxar um esquilo. Um esquilo porque eu vou deixar meu lobo em campo, mano. O problema é essa víbora desse canto aqui, mas tudo bem. Ele tem um lobo alfa. O lobo alfa busta criaturas adjacentes e ganha 1 de poder. É chato, mano. Mas é, mas no momento eu acho que é mais interessante. Vou puxar um esquilo. Jogo um esquilo para cá. Sacrifico minha rantoro. Garanto um caminho livre. E até com um bom dano. O que é aquilo ali que ele desceu? Nossa, ele me machucou bem, mano. Cascavel 3, 1. Chato aquele bicho, hein, mano? Caralho, vou te falar que essa tretinha aqui está das boas, mano. Agora não, compro uma carta primeiro, tá? Vou comprar uma carta dessa para eu me planejar para o jogo. É o pardal. Pardalzinho voa, beleza. Agora eu vou cortar a víbora, porque a víbora é chata. O lobo está preso aqui, batendo nesse toco. Então tudo bem, eu tenho uma chancezinha de me recuperar ainda. Eu vou bater na cara dele com 3, recuperar minha vantagem em game. A cascavel entra com 4. Esqueci desse detalhe. Caraca. Tá. Puxei um esquilinho, por quê? Porque eu quero esse pardal em campo. Quanto que falta? Dois hits nele. O pardal não tem um de dano, só o pardal. Ele está vindo com uma víbora por aquele canto. É, mano, eu tenho um problema meio grave agora. Na verdade, o pardal pode matar essa cascavel sem apanhar. Beleza. E isso que ele vai fazer mesmo. O lobo ainda está preso ali, mas aquela víbora ali vai me dar dois de dano. Esquilo entra aqui. Puta, eu devia ter cortado o lobo, mano. Dei molinho. Ah, e o pardal voa. Errei. Eu queria que o pardal batesse na cascavel. Perdi, guys. Tem muito que eu faço aqui, não. Ele vai me bater agora. Por mais que eu puxasse uma carteira, eu não ia ter sacrifício. Perdemos uma chama. Que lástima. Beleza. A gente segue avançando, por mais que a gente tenha perdido, né, o prejuízo daquele momento. Um caçador interrompeu minha jornada para me oferecer peles. Algo incomum na aparência dele, mas você se distraiu olhando as mercadorias. Enfim. Quero ver minhas peles. E aqui a gente tem como comprar peles. As peles, na verdade, elas nada mais são do que o caçador negocia dentes daqueles que se ganham em batalha. Você os recebe ao causar mais dano que o necessário para vencer uma partida. Então, leve uma pele de graça. Tá vendo a qualidade? E aí a gente pode comprar uma pele melhor, a gente pode usar de graça. Já tá indo? Por favor, olha as minhas peles. Eu vou levar de graça. Obrigado pela preferência. O homem garante que as peles dele são valiosas. Elas seriam de pouca ajuda numa batalha. Todavia, ele menciona que a comerciante que está mais à frente oferecerá uma boa recompensa por elas. A ideia é a gente chegar até essa negociante com as peles que elas valem dinheiro. A gente tem mais uma sessão de sacrifício aqui, né. Então, é uma chance da gente turnar mais uma carta. O que é que a criatura se transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno no tabuleiro? Hum, interessante. Se eu fizer isso aqui, será que dá? E colocar a pele de coelho? Isso aqui eu não sei o que vai acontecer. Mas, de alguma maneira, eu vou colocar a pele de coelho e ela vai evoluir ao longo do game. Não sei o que vai acontecer, mas a gente tem uma batalha com sorte em dia a testa agora. Há uma saída para nós dois. Está em algum lugar. Nessa cabana é repugnante. Pequena e quieta, que rasga você em pedaços. Beleza, mas por algum motivo eu estou aqui com a pele de coelho. Eu não sei o que vai dar essa pele de coelho, na verdade. Eu vou jogar ela para cá, porque eu não quero que ela apanhe. Bom, o arminho não morre, né. Então, a gente vai colocar o esquilo aqui. A gente vai descer o arminho nessa ponta. Tudo bem. E a gente vai descer a lontra. A lontra vai entrar aqui também nessa pontinha. Eu já vou bater bastante já. Dei uma boa machucada nele. As abelhas chegaram, me bateram. A pele evoluiu, de fato. Virou uma pele de coelho ancestral. Beleza, ela bate. Tá bom. E quem vai comprar, manos? Comprar carta, porque eu tenho um arminho ali. Hum, tá. Mas dois aí, fodeu. Ah, mas é imortal também, né. Então, a partir de agora, mano. Puta. Arminho morre. Lontra morre. Entra a tortaruga aqui. Porradeira. Não vai ser uma luta das mais difíceis, não. Porque entrou o meu melhor combo aqui. Principalmente porque meus sacrifícios agora são meio que infinitos. Beleza, venci esta partida. Chat, vamos pra próxima. Mais uma carta. Às vezes, por mais que você não queira cartas, você tem que comprar. Então, tipo, pode ser um problema, pode ser bom. Você tem que saber dosar. A melhor maneira, eu vou usar a colmeia. A colmeia é interessante, porque ela, sempre que ela sofre dano, ela sumou numa abelha. Eu posso jogar pro sacrifício. Ou pros itens. Eu tô sem itens, cara. Então, eu vou pegar itens. A cabra preta é muito boa. Eu gosto dela. Eu vou pegar a cabra. Eu vou pegar o esquilo. Porque ele me faz ganhar o jogo. Hum, tem mais uma cabra, hein. Mas eu vou pegar... Mais um esquilo. Porque a cabra, na verdade, é o combo certo que eu tenho que fazer com ela. Vamos pra mais uma batalha? Puxar umas cartas novamente. Perde de coelho, lontra, lobo e esquilo. Beleza, mano. A gente vai entrar, provavelmente, com a pele de coelho de graça. Eu não queria que a pele de coelho morresse. Tem um coiote aqui na ponta. Os dois martinhos pescador. Um... Tá. Perde de coelho entra aqui. Esquilo entra... Aqui não. Tanto faz onde o esquilo vai entrar. Porque a lontra já vai entrar sacrificando ele. A gente vai vir pra cá. A lontra não apanha, né. Então, pelo menos assim, eu garanto que meu campo tá limpo. O pardal chegou ali. Bateu. Nossa, ele bateu bem, mano. Caraca. Mas tudo bem. Cara, eu vou puxar uma carta do baralho. Por quê? Porque a situação não tá muito boa pra mim. Tá. Eu vou apelar, porque senão eu vou perder essa luta. Eu preciso dar um jeito de defender essas duas pontas aqui. Eu não devia, talvez, ter aberto tanto. Eu vou causar do... Eu vou matar esse bicho. Eu vou bater na cara dele. E na próxima eu vou tomar 13 danos, né, mano. E aí eu perco o jogo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou forçar a play. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar minhas duas garrafas... Minha garrafa de esquilo. Minhas duas garrafas de esquilo. É isso mesmo. Desce um esquilo pra cá. Um esquilo pra cá. Vou descer a tartaruga mordedora pra cá. Ela vem aqui. Ali vou bater. Ah, e eles voam. Acho que eu perdi. Não perdi por muito pouco. Beleza. O lobo tá em campo. Ah, eu vou pegar esquilo, porque agora o lobo precisa entrar dando porrada. Mano, e como que o lobo vai fazer? Eu vou colocar o esquilo aqui. Vou sacrificar esses dois. Esse não morre. Lobo entra aqui. Porrada canta. E eu recupero a desvantagem do placar. Beleza. Eita, me causando quatro de dano. Vamos ver como que é o pardal. Pardal causar um, dois. Mano, na real... Eu vou causar quatro, cinco, seis de dano, né? Ah, não. Eu vou matar. Eu vou matar esse bicho, que na verdade... Eu equilibro o jogo novamente. Ele jogou uma lontra atrás, mas a lontra só entra se esse bicho aqui morrer. Então, na verdade, eu tô até que tranquilão. Vou puxar mais uma carta. É uma colmeia. Não tem pra que eu fazer nada, senão dá porrada. E a gente venceu mais uma luta das que era bem complicada. Vamos pra próxima etapa. Você chega a um pequeno entreposto na floresta, que é administrado por uma mulher misteriosa. É a comerciante de quem o caçador falou. Ela tem uma aparência incômoda, mas as mercadorias delas são atraentes. Posso examinar essas peles que você carrega? Vamos começar com as peles de lebre. O que você acha disso? Então, tudo aqui está à venda. Olhe com calma. Então, mano, pela minha pele de coelho, né? Eu posso pegar alguma dessas cartas aqui. Então, por exemplo, tem o castor. O que ele faz? Construção de barragem. Quando essa criatura entra em jogo, cria uma barragem em cada espaço adjacente vazio. Uma carta barragem tem o poder de dois de vida. O porco espinho. Quando essa criatura é atingida, a criatura atacante sofre um dano de dano. Interessante. O caribu é forte. A gente tem um pardal, a gente tem o corvo, a gente tem o louva-a-deus. O louva-a-deus ataca os espaços à direita e à esquerda. Interessante também. A topeira. Quando o espaço vazio estiver para ser atingido, essa criatura se move para esse espaço e recebe o golpe. Cara, eu gostei da topeira. Eu gostei da topeira. A topeira é interessante. Até porque ela é um sacrifício só. Legal. A topeira garante uma defesa. Essas pedras são sublimes. Obrigada. Tá. Aí é aquilo, né? Tem que ver se o sacrifício valeu a pena no final das contas. Eu gastei meus itens, então eu vou vir para o lado da mochila, porque eu acho que no momento é o que eu mais preciso. Eu vou pegar o esquilo. E eu vou pegar outro esquilo. Porque isso aí garante que meu campo nunca fica sem monstro. E a gente vai enfrentar mais uma batalha, mais um chefe. Um cheiro pungente invade suas narinas e faz a sua garganta se fechar. Um homem corpulento está sentado à beira de uma lagoa salobra. Os pés dele estão dentro da água. Ele tira um anzol de uma pilha de peixes pútridos e fica de pé. Eu sou o pescador. Quer pescar? Caramba, chama. Beleza, mas aí já tem o lobo, a topeira e o pardal aqui. Além do que, ele tem um martinho pescador já naquela ponta. Bom. A gente vai fazer o básico aqui. O esquilão vai entrar. Na verdade, básico é o cacete. Como é bosta, eu já vou forçar aqui. Só que eu não posso forçar muito, porque vocês vão entender o pescador. Eu passei do pescador e parei, tá, guys? Daqui pra frente vai ser tudo novo pra mim também. Algumas coisas já foram novas, né? Tem sempre detalhes diferentes. Cara, eu poderia dar mais três na cara dele e finalizar essa treta. Qual peixe? Difícil escolher. E ele vai... Viu que apareceu um anzolzinho? Porque ele vai roubar o meu lobo, tá? Então a gente tem que ficar ligeiro nisso. Eu já vou preparar a minha paradinha, mas eu vou, de fato, ganhar esse round. Não vou perder tempo, não. Eu vou finalizar essa luta. Ele vai perder uma vela. E o jogo vai virar. Rápido demais. Cedo demais. Ih, cacete! Então, não era pra ter acontecido isso. Eu mandei bem demais e o jogo me puniu. Tá. Aí ferrou muito. Eu consigo popular os três lugares do jogo. O que é que eu perco, cara? Ah, mano. É sério? Meu caralho. Tá. Eu vou colocar o esquilo. O esquilo entra aqui. Eu vou colocar a cabra. A cabra precisa de um sacrifício. Então eu coloco aqui. A cabra me dá três pontos de sacrifício. Então a cabra entra. Entra a tartaruga. Aqui. A tartaruga nunca morre. Então a colmeia entra aqui. E a toupeira. Toupeira ou pardal? Pardal, mano. Sabe por quê? Porque eu quero que o pardal voe e bata nele o mais rápido possível. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei. Vambora. Ah, ele tá com um boost de defesa ainda. Caralho, o jogo tá... Mano, o jogo decidiu me destruir, velho. Que jogo maldoso da porra. Mano, a abelha não precisa de sacrifício. A toupeira precisa de um. Então o rator entra... Nossa, moleque. Caralho, o jogo é muito cruel, mano. O jogo é muito cruel, velho. Ele simplesmente não quer que eu ganhe. É isso. Tipo, o jogo não quer deixar que eu ganhe. Ah, não tem o que fazer. Eu puxei a lompa, mas eu troco de nada mesmo. Zerou o tabuleiro de novo. Perdi minha segunda vela. Nossa, eu não acredito que eu fui punido por jogar muito bem. Vai pescar. E aí vem a mão. E a regra é clara, chat. Mas acabou essa run. Mas não acabou por aqui ainda. Calma que agora vem um elemento muito legal do game, tá? Eu tinha vencido ele, da primeira vez que eu joguei. E aí eu perdi logo em seguida. Porque aí veio uma luta muito difícil. Você ainda não morreu. Aqui não é o purgatório. Embora possa parecer. Antes do seu fim, preciso lhe pedir um favor. Eu gostaria de uma recordação. Uma carta do acaso pra você. Não parece grande coisa ainda, né? Trabalhamos juntos para solucionar isso. Quero uma recordação perfeita de você. Veja essas cartas do seu baralho medíocre. Faremos um bom uso delas. Escolha a carta que definirá o custo. Então ela pode ter custo 1 ou custo 2. Eu vou escolher custo 1, né? Então quem vai definir o custo vai ser a lontra. Que é uma carta meio bosta. Um sangue da lontra. Mais uma vez. Mais uma. Dessa vez usarei os valores de poder e vida dela. Então a minha carta vai ter custo 1, tá? Eu posso pôr 0, 2. Eu posso ter 3, 2, 3, 2. Eu vou pegar o lobo, né? 3, 2. Interessante. Agora escolha a carta que extrairemos os selos, né? Então a topeira tem o do escavador. Então sempre que o espaço vai se mover pra esse espaço receber o golpe. Ou eu posso colocar que ele bloqueie a criatura diante dela que tenha um selo aéreo, né? Então uma super criatura bloqueadora, né? Cara, o selo mais interessantinho parece ser aqui. Então vamos fazer uma carta diferente. Ainda não sei o seu nome. Falta apenas um por menor. O retrato. Você está pronto? Não precisa sorrir. Lá vamos nós de novo. Outro desafiante. Talvez seja a hora. Você precisa saber mais sobre ossos. E ele vai me ensinar que o engenhoz do Gumbagamba custa 2 ossos. Eu ganho um osso quando uma das minhas criaturas sucumbe por qualquer causa. O arminho está aqui de novo. Olha como está o arminho. Olha quem é aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Então tá bom. E ele já me deu um round normal, pelo jeito, né? Então eu coloco o esquilo. O arminho sacrifica o esquilo. A morte gerou um osso. Se você só perde, é eu gastá-lo. Ou quando a batalha terminar. Então beleza. Eu não tenho dois ossos. Não tenho... Essa cascavel vai matar meu arminho. Fiz cagada, né? Caguei assim, categoricamente. Porque essa cascavel vai matar meu arminho de boaça. Mas gerou um osso, né? Então o que eu vou fazer agora... Deixa eu ver como está esse Gumbagamba. Ele é um... Ele vai matar fácil ali, na real. Então o que eu vou fazer agora vai ser puxar a outra carta que eu tenho no meu baralho, que é a Rantoro. O Gumbag pode entrar. Ele vai entrar aqui para matar essa cascavel. E eu vou puxar um esquilinho para cá. Põe a Rantoro aqui. Mata a cascavel, bato na cara. Dei um de dano, ele puxa outra cascavel. Eu puxo um esquilo, jogo o esquilo para cá. Como eu não quero essa cascavel batendo na minha Rantoro, para mim não compensa. Eu vou sacrificar a Rantoro e o esquilo. Jogo o lobo para cá, causo quatro de dano. E ganho a partida. Sem nem dar a chance dele me bater. E assim o tabuleiro se reseta. Ah! Esqueci-me da miniatura. Busque-a para mim. Ela está ao lado do cofre. Fora que tem alguma coisa nesse cofre, né? Vamos continuar. Coloquei a miniatura. Clico aqui. Escolhemos uma criatura para o meu baralho. A gente tem o coiote, a barata ou a cascavel. A cascavel usa seis ossos. A barata, ela tem alguma coisa aqui. Imortalidade. Quando essa criatura morre, uma cópia de si mesma cria na sua mão. Mas ela usa osso. É bom, mas não é ruim. Né? É bom, mas é ruim. E o coiote usa quatro. Mas na cascavel é melhor. Eu prefiro gastar muito osso. Fazer o sangue circular. Beleza. Mochilinha. Montar itens. Eu vou pegar a cabra. A cabra é boa. Ossinhos para um momento de necessidade. Interessante. E tem mais um item que eu não sei qual que é. Ah, eu estou com um alicate aqui. Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Assim poderei planejar o seu próximo encontro. Mas não toque nos meus pertences. Então, resumidamente, a gente pode dar uma volta. A gente pode ver as cartas. Por algum motivo, a víbora e o esquilo estão aqui. Não sei porquê. Enfim. Manos. Aí é o seguinte. A gente tem muitos mistérios para resolver. E muito para jogar. Se quiser mais, deixa o seu like. Se inscreve. Eu já vou gravar em sequência. Mas se eu vou postar ou não, depende do feedback. Se vocês não gostarem. A gente está só dando uma seguradinha aqui no conteúdo também. Porque aí está para chegar a Age of Empires. E aí é quando o bagulho vai ficar louco. Certo? Mas é isso, queridos. Espero que tenham gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar um likezão. Um comentário bem legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Inscription. Porque foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho certeza que os outros vão ser ainda mais legais. Beijo. E nós estamos juntos. Até a próxima. E tchau.